Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Eu vou te dar da goza, novinha! Meninas! A partir de agora! O baile tá no nome de vocês, hein! Vamos começar assim, ó! A partir de agora! 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 Se tudo der certo Eta porra Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não